olá pessoal mais um vídeo de gremi mecânico estou aqui em uma substituição da bomba d'água e da cacaça da bomba d'água que é o próprio suporte da bomba d'água dar uma dica para vocês a respeito da bomba d'água aqui é um motor 1.6 AP num Gol 2004 aqui é uma junta que ela vem de alumínio com uma emborrachada a caso que ela vem uma junta de papel por que a junta de papel? porque aqui tem uma expressura diferente essa daqui e a de papel é um pouco mais fina por causa de que? aqui temos um rotor aqui ó da bomba d'água esse rotor aqui é que faz o movimento da água no sistema de arrefecimento tendo aqui com o auxílio da própria carcaça da bomba d'água são um casal, entendeu? o que acontece? dependendo da distância você vai ver aqui pela entrada da volta hermostática a distância que o rotor está entre a carcaça entre a carcaça a medida que esteja se você ver que está muito distante você vai substituir pela junta aqui ó não dá pra mostrar pra vocês não mas vocês vêem que quando eu coloquei eu vi que a distância estava muito distante, entendeu? apenas você faz esse procedimento colocar junta de papel depende do caso você usa essa junta nesse caso aí se você não prestar bem atenção você provoca um problema que o carro já não tinha o carro começa a aquecer e esse fica a dica da Ligre Mecânico aproveitando quem acompanha o canal da Ligre Mecânico eu desejo a todos um feliz natal estamos dia 24, véspera de natal e desejo a todos familiares e amigos e o que acompanha o canal um feliz natal bastante bastante prosperidade e o final desse ano aqui que seja em paz entre família e no ano que vem que tudo de bom desejo a todos vocês é isso que a Ligre Mecânico deseja pra vocês porque minha vida graças a Deus eu estou levando numa boa procuro sempre ser um cara correto do que eu faço principalmente na minha mão de obra no meu tempo de profissão eu quero paz no meu ambiente de trabalho eu tenho paz no meu ambiente de trabalho eu levo paz na minha família se eu tiver paz na minha família eu tenho paz no meu ambiente de trabalho tá? a PENHA eu desejo a todos vocês um feliz natal o próximo ano novo fiquem com Deus e paz no coração pra todos